O Senhor disse, por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 16, 21 Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Seu trabalho era anunciar a existência de Deus para um povo cada vez mais descrente. O ministério de Jeremias foi difícil, já que ele se encontrava no meio de um povo idólatra. No entanto, Deus lhe deu um alento com a promessa de que as nações rejeitariam os ídolos para conhecer e adorar o único Deus verdadeiro. A promessa de Deus alegrou Jeremias e ao mesmo tempo lhe deu ânimo para anunciar essa mesma promessa. No livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 21, está escrito, O Senhor disse, por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Assim, todos conheceriam o poder de Deus e seriam conduzidos à sua presença. Ou seja, para um povo exilado pelos seus pecados, os judeus, e para os demais povos afastados de Deus, Jeremias tinha uma palavra de amor. Deus se manifestaria. E isso aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. Vivemos num tempo em que o nosso exílio é o pecado. Um tempo no qual um grande número de pessoas ainda não crêem em Jesus. Por isso, Deus graciosamente se revela no Seu Filho, através da palavra, do batismo, da santa ceia. Assim, se cremos nele, recebemos o perdão e a salvação. Essa boa notícia é para todos. Através da morte de Jesus, Deus fez justiça, pagou pelos nossos pecados e nos trouxe a paz por meio do Seu perdão. Tudo isso prova que Deus tem prazer na misericórdia e nos ama. Agora, pela ação de Deus em nós, somos reconduzidos para adorarmos o único Deus verdadeiro. Oremos. Senhor, obrigado por nos revelares a Tua palavra cheia de graça. Por ela, todos os povos conhecerão a Ti como o único Deus. Permite que vivamos na fé no Seu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. Amém.